Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 23.400 dólares. Bitcoin continua caindo aos poucos, sem demonstrar força, mas sem perder os suportes importantes também. Hoje o meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te postando rapidamente o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, para começar eu gostaria de lembrar a vocês a análise técnica do Bitcoin em prazos maiores. A gente vai falar um pouco sobre a zona de suporte que a gente está brigando. E também vamos abaixar o tempo gráfico para falar da mini tendência de baixa que a gente assumiu aqui desde o falso rompimento, dos falsos rompimentos nos 25 mil dólares. Também quero falar um pouco sobre o S&P 500, que está dando uma corrigidinha nos últimos dias, e sobre a nossa análise de sentimento. Vamos tentar entender por que o Bitcoin não consegue demonstrar força e onde as instituições estão colocando ordens para segurar o preço acima e abaixo. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E gostaria de lembrar a vocês que hoje, às 9 horas, a gente tem live no canal Tabuteco Bitcoin. Então se você ainda não conhece a nossa live, tenha 9 horas aqui no Investidor Moderno para conhecer a equipe de traders profissionais que trabalha comigo durante o dia. Vamos lá. Então, investidores, em 4 horas é importante a gente lembrar que o Bitcoin está ainda lutando por uma tendência de alta que será perdida caso a gente rompa a região dos 22.600. Qual é o grande problema? O problema é que se a gente romper esses 22.600, a gente não só vai estar perdendo esse suportezão e a nossa tendência de alta aqui no 4 horas, mas a gente vai estar tentando romper um padrão de continuação da baixa da nossa tendência no diário. Então, para mim, é providencial que o preço consiga demonstrar força e não rompa essa região dos 22.600. Se não, eu espero uma correção até a próxima região dos 21 mil dólares, onde vai ser a decisão se a gente vai lá romper fundo ou se vai ser só uma correção para a gente retomar a alta. Sinceramente, se perder os 22.600, o consentimento continuando piorando é um péssimo sinal. Então, toma cuidado. Falando um pouco aqui sobre um viés, o que a gente poderia ter para melhorar aqui essa situação? Galera, a situação não está fácil agora. A gente teve falsos rompimentos muito feios nas regiões acima do preço com o volume. Então, chegando aqui em regiões, olha só, próximo dos 23.700 ali, já vai ser uma zona de resistência. E ultrapassar essa região entre os 23.700 e os 24.100, para mim, é o primeiro passo. Mesmo assim, a gente teria ainda esses topos e tal, mas seria um primeiro passo para se a gente passar desses 24.100 dólares com o sentimento melhorando, a gente voltar a ficar um pouco mais otimista. Porque nesse momento, abaixando ainda mais o tempo gráfico, o que a gente tem aqui é um padrão de continuação da baixa. Inclusive, está tentando romper para baixo neste momento. Perder esse fundinho aqui não é nada bom, perder os 23.300 dólares. Tem até um alerta aqui, falando desse pivôzinho de baixo, que seria muito ruim mesmo. Beleza? Falando um pouco aqui sobre o S&P 500. O S&P 500 está dando uma corrigida. Ele está praticamente do 0 a 0 desde ontem, quando a gente teve a divulgação data do FONC. E até agradou os mercados. Só da gente não ter despencado, botando todo mundo com medo, foi até algo positivo. Então, a gente está caindo 1.19% do topo. Está uma correção natural para mim. Eu espero sim que o S&P 500 consiga romper para cima. De uma visão puramente técnica, tá bom? Isso aqui não tem cara de topo mesmo. E a gente tem muito mais suporte abaixo agora do que resistência acima. As resistências que a gente vai ter são resistências no diário aqui. que não vão ser tarefas fáceis, tá? Mas que já faz muito tempo, né, galera? Então, assim, talvez os 4.400 sejam uma zona complicada. Com certeza vai ser. Mas eu acredito que, mesmo que a gente corrija aqui, a maior probabilidade é a gente ir tentar romper essa zona, não simplesmente ir tentar retestar o fundo. Claro que eu vou tentar prever o futuro. Pode acontecer alguma coisa aí que a gente não está esperando. China, Itaiuã, Rússia, Ucrânia. A inflação estourar de novo. Vocês sabem como que a gente está cheio de incerteza atualmente, né? Mas como a gente não tem como saber quais incertezas vão estourar ou não, a gente tem que se proteger, primeiramente, dos nossos investimentos. A gente não pode estar 100% exposto agora. A gente ficou falando com vocês na semana passada sobre a diminuição da exposição, tá? Eu estou bem mais confortável agora. Bem menos exposto do que estava na semana passada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir a nossa estratégia. Aqui o S&P 500, para mim, eu continuo vendo todo mundo muito pessimista. Não vi ninguém falando que a gente vai romper esses 4.400 pontos. Todo mundo falando que é só uma correção para a gente cair mais. E a análise técnica está apontando para cima, formando um pivô no diário aqui maravilhoso, tá? Então, análise técnica, para mim, dita a continuação da tendência. O que pode ajudar o Bitcoin? O problema é que o Bitcoin não está se ajudando. O S&P até ajuda, mas o Bitcoin não se ajuda. Por quê? Porque a turma começou a ficar extremamente otimista no Bitcoin, né? Primeiro, a turma ficou otimista nas altas. Isso aí barrou a gente nos 25, na minha visão. Agora, a turma começou a ficar otimista no Bitcoin. Continuam nas altas, tá? A dominância continua baixa. Mas, olha só que a gente está com um long short rate aqui, ó. Próxima 2. 1.93. Então, isso aqui não é um bom sinal. Isso aqui é um sinal de perigo. É um sinal que, se a gente perder suporte, a gente pode cair muito, tá? Então, eu tomaria cuidado, entenderia esse risco aqui, dosaria as minhas exposições. Seja para você ir vendendo, se o preço for testar lá os 24, seja para você colocar um stop nas regiões que eu vou começar a passar a partir de agora que as instituições estão tentando segurar. Primeiramente, a região aqui dos 23 mil dólares é uma região importante, tá? Assim como os 22.500. As duas regiões que, se forem perdidas, eu vou começar a ficar preocupado com a tendência. Principalmente os 22.500, obviamente, né? Que a gente passou aqui no 4 horas para vocês. que é uma zona de suporte aqui, que se for perdida, a gente vai estar rompendo no diário para baixo. Correto? Então, toma cuidado com isso, tá? E atenção aí a essas instituições. Falando de maneira menos subjetiva onde elas estão, olha só, cara. As instituições já começaram a colocar ordens acima, tá bom? Então, cara, já tem muita ordem, até os 24 mil dólares já. Isso é um péssimo sinal. Tiraram as ordens aqui de baixo também. Tem um pouquinho ali nos 23 e 100. Então, a situação não me parece boa aqui para o Bitcoin, tá? Antes da gente realmente ter um rompimento ali dos 24, 24 e 100, com o sentimento melhorando, eu ficaria um pouco mais... Seria um pouco mais conservador nesse momento. Não estaria muito exposto. E olharia aí, talvez, até para fazer alguns shorts para se proteger, proteger as nossas exposições, caso a gente realmente confirme esse rompimento para baixo. Beleza? Repara que no 1% a predominância é vendedora, no 2,5% também. Então, assim, a situação não está muito legal aqui, não. Eu cuiro investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente volta hoje às 9 horas na live aqui no canal do Investidor Maderno. Até com o Bitcoin. Forte abraço e até lá.